87 Interativa, entrevista! Agora sim, né? De vez em quando a gente reta uns trem aqui e sai tudo do prumo. Sai tudo do prumo. Vamos lá então com a nossa entrevista de hoje. Estamos aqui com a Lisa do Cicredi. Bom dia, Lisa. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Quanto tempo, né, Lisa? Você tava com saudade, né? Tava com saudade de vocês, fazer bagunça aqui na rádio, colocar as fofoca em dia. Já fizemos isso hoje, né? Já, o pessoal chega aqui nos bastidores, a gente até esquece de oferecer tereré pra Lisa. O Marcos fala que eu não sirvo tereré, que tá divertido aqui, né? Tem tereré. É costume, é costume. Ela pega, ela toma, aí ela coloca em cima da mesa, aí ela vai lá e pega de novo, vende pra ela, toma de novo. É que eu tomo sozinha, né, Lisa? É acostuma. Acostuma. E é assim, o paulista é assim. Quando o meu irmão vem com os familiares lá de São Paulo, a mãe sempre oferece timarrão e eles acham que só eles vão tomar agora, né? Não tem a cumplicidade, né? O sentimento de cooperativo. Eu devia ter ido na palestra do Cortella, né, Lisa? A palestra do Cortella dizia muito sobre isso, hein, Dani? Pois é, teve a palestra do Cortella, foi terça-feira, né, Lisa? Isso, foi terça-feira agora, a gente teve, assim, o privilégio de poder estar participando lá desse grande evento, né? Em Medianeira, né? Em Medianeira, a gente fez lá no Centro de Eventos da LAR, uma palestra inesquecível, né? Quem conhece o Cortella, o Mário, né? Mário Sérgio Cortella, o nome dele, sabe da inspiração que ele é como pessoa, né? Um filósofo, né? Ele é paranaense de Londrina, né? Londrina, contou pra nós que é do Paraná, né? Isso também nos deixa cheio de orgulho, né? E ele brincou com nós lá, né? Nossa, tem 2.700 pessoas aqui ouvindo uma palestra de filosofia. O Brasil tem jeito, ele falou pra nós, né? Que é realmente uma referência, né? Uma pessoa que trouxe muita informação, trouxe muitos puxão de orelha, né? Mas um momento inesquecível mesmo. A filosofia tem disso, né, Marcos? E trazer essa reflexão para as questões humanas mesmo, né? O Liza, essa palestra, ela teve um tema, né? Isso. Qual é a sua obra? Era isso? É, ele fez uma... como você falou, né? Ele, como filósofo, fez a gente refletir, né? Sobre esse assunto, que é... qual é a sua obra? E realmente, como você falou, ele trouxe uma linguagem muito simples, Dani. Ele não trouxe nada, assim... tu pensa, ah, vou lá na palestra do Cortella, ele é um cara intelectual, cheio de dados, histórias, né? Ele contou das coisas simples da vida, que a gente vive no dia a dia, né? Eu até citava antes aqui, de uma coisa que fez a gente refletir, né? Que eu comentei, que é... Antigamente, a gente, no domingo, a gente não ia para um shopping, a gente não ia ficar em casa de TV. A gente reunia lá, ó, um pouquinho de carne, um pouquinho de salada e ia visitar os familiares, né? Daí a gente reunia os tios, primo, avô, fazia aquela bagunça. Então, era uma coisa diferente que a gente tinha, né? Hoje, já, se a gente for fazer, a gente tem que avisar com antecedência, porque todo mundo tem compromisso. Um não faz isso, o outro não faz aquilo, né? Na hora do racho, às vezes, não dá tão certo. Então, era uma coisa diferente que tinha, né? Uma coisa simples, né? Que a gente fazia, que era uma forma de a gente se confraternizar, ficar próximo, né? Então, ele falou muito disso, de a gente estar mais próximo das pessoas, né? O que faz muito bem, né? Estar em convivência social faz bem para tudo, né, Elisa? Faz bem para a cabeça, né? A gente vê aí essas questões mais psicológicas e neurológicas, né? Como que a convivência com outras pessoas, com a troca de ideias, de experiências, como faz bem para o cérebro, para o nosso raciocínio, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento motor, né? Tanto das crianças, como dos idosos, ou de qualquer um, né? Eu até vi, acho que ontem, tinha uma reportagem que dizia que o índice de depressão em jovens tem aumentado muito, né? Eu vi também uma reportagem da PUC que falava sobre isso. Por isso, né? A gente, esse dia eu lia um negócio interessante, que o WhatsApp, ele aproxima os familiares de longe e distancia os de perto. O WhatsApp? É, então, isso é verdade, né? Eu acho que hoje a gente, é uma ferramenta, mas realmente quando a gente está lá, quando vê, está todo mundo no celular, né? Então, isso que você... Se falando dentro de casa, pelo WhatsApp, rola isso aí, sabia? Rola, 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 isso mesmo. A pessoa está no quarto, a outra está na cozinha, você está se comunicando com o WhatsApp. Se comunicando. Então, essa coisa de sentir, né, que nem ele comentou muito sobre o assunto, qual será a sua obra, né? Ele citou muito que todos nós vamos ter um fim só, que é a morte, né? E que a gente não pode ter medo da morte, a gente tem que ter medo do dia a dia, da vida da gente. E ele fez muito a gente refletir de o que a gente está deixando para o mundo, né? Qual que é a sua obra, é isso, né? Qual que é o teu legado, o que você está deixando para os teus filhos, o que você está deixando no teu trabalho... Por que você vai ser lembrado, né? Por que você vai ser lembrado no futuro? Afinal, não vai levar nada, né? Exato. Nada. É bom lembrar, porque caixão não tem gaveta. É, eu ia falar, caixão não tem gaveta. É, ele usou esse ditado também, ele comentou muito do compartilhar, né? De que hoje o mundo está indo muito para o lado individualista, da gente compartilhar as coisas. Mas foi muito forte isso que ele falou, da falta, às vezes, da arrogância das pessoas, da falta de humildade, de a gente fazer as coisas simples, como andar de bicicleta, como correr, como conversar com os amigos. Que nem ontem eu estava na feira, né? E me veio essa reflexão, né? A gente estava ali na feira, falei, como é bom morar em Santa Helena, né? A gente tem esse privilégio de ir lá, sentar com os amigos, conversar, sair de lá às nove horas da noite. Sem correr o risco de levar uma bala perdida. Nada. É verdade? Verdade. Um negócio gostoso, sem compromisso, todo mundo ali, sem ter uma diferença de classe, disso, daquilo, né? Então, do poder aquisitivo. Então, lá tinha uma música, tinha o que comer, o que beber, as criançadas correndo, né? Levei meu filho lá e a gente vê ele brincando com outras crianças. A criança é muito boa nesse sentido, né? Ela mostra pra gente que, realmente, pra se relacionar, é apenas outro ser humano, né? É, você tá no ambiente. A criança chega e fala, oi, quer ser meu amigo? E pronto, né? Tá feita a amizade, já começa a se relacionar. Começa a correr. Já começa a correr. O meu quase não corre, né? Quase não. Eu imagino, eu imagino. Ai, mas é muito legal, assim. De vez em quando, é muito legal. Hoje, a parte da tecnologia, né? Faz a gente ter acesso, né? Eu sou fã do Cortella há muitos anos, ouço muitos áudios dele, gosto muito de usar o material dele pra reflexão. E isso ajuda, né? É, eu acho que a gente buscar sempre essa espiritualidade, né? Que ele demonstra também, né? Da gente ter fé, né? A gente ter fé, a gente acreditar. Ele é bastante otimista, né? Muito. Diferente de outros filósofos, como, por exemplo, o Pondé, que é bastante pessimista, né? O Cortella, ele tem essa coisa de empurrar a gente pro sonho, né? É, ele falou muito da pessoa morna que a gente fala, né? Da pessoa que não tem uma atitude. Que não toma uma decisão, que não vai, que fica ali. Então, ele comentou sobre isso também, né? Que é isso que você falou, de ver que hoje se fala muito da inteligência da pessoa, né? Dizem que é a décima qualidade de um ser humano que tá sendo estudada muito, que é o emocional da pessoa, a inteligência emocional dela, né? Então, isso se fala muito hoje por causa disso. Porque hoje tá difícil das pessoas saberem equilibrar isso. E o emocional tá contando muito. Como eu falei, jovens tendo depressão, né? A gente vê, como que a gente fala, a socialização dos jovens é um pouco mais difícil. Da gente, né? Que não é mais tão jovem, a gente vê que parece que o dia a dia vai consumindo e faz com que a gente perca esses laços, né? De contato com as pessoas. E menos, assim, ocasiões em que a gente faz coisas em conjunto. Isso. Né, Liz? Antigamente era tudo meio que em conjunto, né? Tudo. Foi outra coisa também que o Cortella tocou bastante na palestra, foi essa questão de fazer juntos. Eu acho que casou muito com a forma que o Cicrede trabalha, né? Que é uma união de associados que buscam, né? Um quer depositar o seu dinheiro, o outro quer um empréstimo. E é isso, né? Um ato cooperativo que a gente fala, né? De uma união das pessoas, né? Mas isso levando pra sociedade, né? A gente vê as festas de comunidade, né? A gente participa da comunidade ali. E a gente vê isso, como é gostoso, né? Essa união das pessoas. Parece que a gente fica mais próximo, a gente se sente mais feliz, né? Quando a gente trabalha em comunhão. E eu vi essa semana também, devido à questão de custos, as pessoas se reunindo pra usar um carro só. E é bacana, vai conversando, melhor do que sozinho. Então, tem muita coisa boa acontecendo, né? Nesse sentido. Legal. E foi bastante gente daqui pra ver essa palestra. É, nós levamos alguns associados, líderes, os colaboradores também, nossos coordenadores. E, assim, gostaria até de reforçar a importância que os nossos líderes, coordenadores que a gente tem, tem nesses eventos. Faz uns dois anos que, numa formação de líder, como uma pós-graduação que eles fazem, que é pelo Sescope, eles criaram esse projeto, que é o Projeto Saber. Que o intuito deles era que o Cicred trouxesse pras comunidades mais informação. Então, como... O Cortella veio nesse sentido, então? Veio nesse projeto, o Projeto Saber, que é um projeto... O ano passado veio o Meyer, né? Que também é um educador, que traz bastante informação. Psicólogo também, né? Psicólogo também. Então, o Cortella era pra ter vindo o ano passado, mas a agenda dele... Ah, um ano. É tensa. Lotado, né? É tensa. E também, né, aproveitar pra dizer que toda a renda que foi arrecadada, que foi vendido os ingressos, né, do Cortella... Na Medianeira. Isso. Ele foi doado ao Lar dos Idosos. Então, foi doado um cheque de R$ 52 mil pro Lar dos Idosos. O Cicred de Medianeira já há um tempo tem adotado o Lar dos Idosos. E, inclusive, agora foi em conjunto, né, se reuniu lá algumas pessoas da mídia, eles fizeram aí um grupo de pessoas, o Cicred também entrou, e eles lançaram uma campanha. Uma campanha, né, pra arrecadar fundos, porque eles querem construir o Lar dos Idosos em Medianeira. Isso é uma, digamos assim, uma obra, né? Quando a gente pensa em obra, não se trata só de uma questão física, né, um prédio físico. Lógico que também passa por aí, mas essa obra realmente é os projetos que a gente consegue realizar e deixar pra que também outros usem, né? Isso. E é assim, é... São coisas simples, às vezes, né, que no dia a dia a gente não se depara à importância que isso tem, né? Eu convivo com algumas pessoas que visitam o Lar dos Idosos, eles fazem um trabalho lá em Medianeira já, como eu falei, há vários anos. E hoje eles têm um amor dos velhinhos que lá ficam, né? Então eles querem deixar ainda melhor o lugar pra eles, pra eles terem um lugar mais agradável, mais bonito, né? E essa campanha, com certeza, a gente vai estar lançando na nossa agência também nos próximos dias, pra esse projeto bacana que está sendo realizado lá em Medianeira. Legal, muito bem, Elisa. Valeu demais essa palestra aí, tenho certeza que todo mundo foi, aproveitou, né? E a gente, quando escuta essas palavras, acaba refletindo no nosso pensamento e nas nossas atitudes depois da palestra, né? Não se encerra ali, né, que você aprende. É, a gente começa... É, como eu falei antes, né? Essas palestras mexem com a gente, né? Você ficou pensativa, sim? Fiquei refletiva, né? Fica, né? Fica uns dias, ele tem uns flashes. É, ele falou muito da morte, né, pra gente, né? E brincava, você também vai morrer, ele brincava, né? De uma forma divertida. Hoje de manhã, eu até acabei indo num velório de um associado muito tradicional, nosso antigo, e olhando ele, fiquei pensando quais as obras que ele deixou, né? Então, fiquei, conheço ele há muito tempo, acho que mais de 20 anos, e fiquei pensando nisso, né? Que obra que a gente vai deixar, né? Porque ali é o nosso fim, né? Aham, de todos. Mas a gente deixa netos, a gente deixa, né, os familiares, filhos, né? E a gente via... Exemplos, deixa exemplos, deixa sonhos. A gente via a comoção da família de estar ali, de gostar, de que ele era uma pessoa muito agradável. Eu acho que é isso que sobra, né, Dani? É o que a gente é, né? O que a gente deixa, né? Como ele falou, a arrogância, a você diminuir os outros. Às vezes, isso tudo, do dia a dia, a gente vai tirando, né? Às vezes, de perto da gente. E a gente tem que fazer isso, né? Eu sempre lembro da minha mãe falando assim, quando você estiver numa... Porque o doutorado foi uma situação bastante complicada, porque você lida com pessoas que têm um certo lustre do ego, intelectual, bastante apurado, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, Dani, quando você estiver numa situação assim, que você estiver com pessoas famosas, ou com grandes personalidades, lembre-se que todo mundo caga fedido. Vai te ajudar. Vai te ajudar. É verdade, todo mundo é ser humano igual. É igual. Isso. Isso eu acho que complementa tudo que a gente falou, né? E que a gente tem que viver mais simples as coisas, né? Eu acho que esse é o legado que ele deixou pra nós, lá nessa palestra, que a gente vai continuar lembrando, né? Por muitos e muitos dias, porque cada dia, como ontem eu refleti na feira, hoje eu refleti nessa situação, a gente vai refletindo. Então, que pena que a gente só tinha 2.700 pessoas, porque ele atendeu a nossa região da Sicredi, né? Mas eu gostaria muito de ter levado tantas pessoas, né? Mas, Liz, olha só, quem não foi, também pode ter acesso a essas palavras do Cortella através da internet. No YouTube, vai lá, digita Mário Sérgio Cortella, ou só Cortella, qual é a sua obra, que com certeza vai ter um vídeo da palestra dele lá. Sim. Tem, ele foi... Tem muita entrevista dele também na internet, bem bacana. Tem, tem. Tem muito material pra jovens, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de entender os jovens, essa nova geração. É bem bacana. Acho que ajuda muito, né? Essas reflexões que ele faz. Bem bacana, super legal. Legal, então, Liza. Obrigada por ter vindo visitar a gente. Obrigada a você pelo convite, né? Da gente estar aqui de novo. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Nossos grandes parceiros de muitos anos. Daqui uns dias eu já estava pensando que nós iniciamos de novo a nossa campanha, né? É verdade, né? Daqui uns dias, né? Já estamos indo pro fechamento do ano novamente e com certeza vamos nos encontrar muito mais vezes aí no mês de outubro. em novembro, planejando aí essa ação tão bacana que hoje a ASA faz no nosso município, que é a campanha de Natal. Sim, passou rápido, hein? É, o mutirão de Natal, né? Super bacana. Valeu, Liza. Até a próxima, viu? Obrigada, Liza. Obrigada, Liza. Obrigada pelo convite. Valeu.